Oi, gente! Eu sou a Camila Lombriz e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Hoje é o vídeo que eu tô muito feliz, muito feliz! E quando eu tô falando com essa vozinha baixa, vocês sabem que tem um tititi no vídeo, tem um suspense, tem uma trollagem, tem alguma coisa, né? Gente, o vídeo de hoje, um dos meus melhores amigos voltou pra minha vida! Quem lembra, gente, do Luiz Cardoso, né? Que há três meses, foi dia 23 de fevereiro, então março, abril, maio, isso! É, dois meses e meio foi pros Estados Unidos, viveu uma experiência de morar sozinho, de morar sozinho não, né? Porque ele tava com uns amigos, mas enfim. Viveu a experiência de morar fora, de aprender mais inglês, de aprender mais sobre a música e o trabalho dele, enfim. Eu achei que ele ia ficar mais, mas nós vamos saber disso quando ele chegar aqui, né? Mas ele voltou! Ele voltou! Eu voltei! A gente tá muito feliz, eu tô aqui no último quarto da casa, afastado de todo mundo, tá todo mundo lá na cozinha, ninguém tá sabendo de nada. Tipo, o Jean tinha uma ideia que o Luiz ia vir, mas não sabia o dia que ele chegava. Eu até falei com o Luiz, o Luiz mandou print que ele não respondeu o Jean, que o Jean perguntou, e aí, que dia que você chega? Ele não respondeu. Mas ele já chegou, acabou de chegar em São Paulo, na verdade, ele chegou na casa dele agora. Tá comendo uma coisa e tá vindo pra cá. Nós vamos fazer uma trollagenzinha, uma surpresa pro pessoal que tá aqui. E vamos saber como que foi a vivência do Luiz aí. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona com a Loulou, e temos vídeos todos os dias, 7 horas. Sábado, domingo, meio-dia e X, terça e sexta, tá bom? Vamos aguardar, então, que já, já, Loulou chega. São quantas horas da manhã, PH? São uma hora da manhã. Gente, são exatamente uma hora da manhã. Tá todo mundo no movimento, por quê? Porque eu tava no podcast, eu acabei de chegar. Você vai ver que o Jean tá cozinhando, o Tinaldo tá cozinhando. Tá todo mundo fazendo alguma coisa na cozinha. Eu vou mostrar meio que disfarçado, tá? E o plano é o Luiz filmar pra vocês. Ele entra ali, ele vai entrar devagarzinho pela lateral da casa, fazer alguns barulhos. Porque eu vou chamar todo mundo pra sala do cinema ali, pra sala da TV, pra gente ver filme. Então ele vai filmar a reação do povo e eu vou filmar ele chegando. É isso, vai dar certo. Tô indo lá fazer a surpresa pra rapaziada, que não sabe que eu cheguei ainda. E é isso, acho que só a Camis e o PH que sabem. E a minha também, não sei, a Júnior. Eu acho que o PH deve ter falado pra ela. E aí, o resto de tudo que tá lá, surpresa. É isso, tô chegando, tô chegando. Bem pertinho da minha casa, cinco minutos. Acabei de chegar, literalmente. Então você é cozinheiro então, Jean? A Ira Carlos, me contrata. Gente do céu, o povo do sertanejo na sofrência. Que horas? Uma e seis da manhã, um outro cozinhando. Sabe por que que o Tomás veio pra cozinha? Olha o som dele aí. É verdade. É verdade. Enquanto isso, as meninas aqui fofocando. Né? Fofocando, eu tô comendo. Tá cheiroso. Tá cheiroso, tá bom. Vocês comeram o quê? Mistidão? Um mistinho. Um mistinho. Um mistinho e isso era seis horas da tarde. Na hora de podcast, a gente comeu batata e a fita e nuggets. Finalmente fez porção de batata e nuggets. Amo. Gente, sigo sozinha aqui. As meninas foram dormir. Porque falei que amanhã a gente acorda cedo. Pra gravar 24 horas. E é verdade. Luiz vai bater na porta do quarto delas. Quando elas estiverem em medo, elas vão vir correndo pra sala do cinema, entendeu? Assim eu espero, né? Mas eu vou gritar, falando. Que isso, gente? Vem pra cá, menina. Vem pra cá, gente. Oi, gente. Eu sou a Camila Loures. E esse é o meu, o seu, o nosso canal. Do nada que vai ser um vlog. São quantas horas aí? 1 e 20 da manhã. Os caras tão batendo uma broca master aqui. JJ mostrou os dots culinária dele. Olha aqui, ó. Omelete. Como é que chama? Omelete. Não é omelete. É tapioca. Você falou, você falou assim, uma... Não, você já falou panqueca. Não tinha falado comigo panqueca? Não. Mentiroso. Falso. Enfim. Enfim. Você falou que não ia querer minha limonada. Tá bebendo por quê? Eu ofereci, disse que não ia querer. Não foi, Jay? Aí o Jay falou, eu quero. Aqui na cozinha temos Juninha tomando um cafezinho também. Gente, o Chinaldo e o Chef ali na cozinha. Gente, eu vou explicar por que a gente chegou do podcast agora. Então, por isso, tá todo mundo varado na fome. Só o Tomás que tava aqui, que já tinha comido antes, né? Chinaldo fez um... Fala, fala o que o que você vai fazer agora. Vou fazer leite com o doce com as crianças. Quem que são as crianças? Vocês vão beber toddy? Depois de um omelete desse? Eu que dou um toddy com o omelete. E por que não comeria nada? Gente do céu, tem salgado com doce? Nada a ver. Eu não acho. Mas enfim. Vou lá mostrar as meninas, gente, que elas foram dormir agora. Mas eu acho que elas ainda estão acordadas. Não comecei um vlog do nada, gente. Pra poder ter motivo de estar filmando. Cheguei, pedi o Uber pra parar um pouco mais pra trás. Caraca, o Chinaldo tá lindo. Meu Deus, o Chinaldo tá lindo. Meu Deus. Quase que ele me viu. Ele tava me lavando vacilha. Tô muito nervoso. E eu nem falei com a câmera que eu cheguei, porque eu tô sem internet. Oi! Vocês estavam me esperando, né? Você não sabe o que eu tô fazendo. Nossa, eu tô jogando. Óbvio. Eu tô jogando minha fazendinha. Tá correndo. Ah, no jeito. A minha faca tudo já tá lá com Deus, inclusive. Ah, tá. Gente, tá todo mundo viciado na fazendinha. Pois vai dormir que amanhã temos 24 horas. Eu comecei um vlog do nada, uma hora da manhã, gente. Não vai dormir. Ah, mas tem um homem também, sabe? Aqui, ó. Sabe como? Dentro do banheiro do ônibus. Vindo pra cá. Mas eu comecei porque o Felipe quer mostrar os bastidores aqui, né? De tudo, do 24 horas e tal. E quem veio pra São Paulo, né? Porque o povo veio tudo pra São Paulo. Tira, gente. Só pra eles depois eu vi. E é isso. Eu vou escolher um filme aqui, galera. Pra assistir com os meninos enquanto eles estão comendo lá. Vou escolher algo. Eu tô muito ansiosa. Eu tô com saudade demais. Eu tô muito tenso, cara. Eu tô conversando com a Camis. Ela tá esperando a galera ir pra sala. Foi o que a gente combinou. E eu vou meio que bater na janela, no vidro. Mano, eu tô muito tenso. Não sei por quê. Ô, gente. Uma hora da manhã. Eu te noto querendo saber. Duas da manhã já. E querendo saber onde cada um vai dormir. Que ele dorme pelado. Ele falou. Vem pra cá assistir filme com nós. Vem. Senta aí. Eu já dei play, ó. Não, senhor. Vão ver. Depois você vê isso, tio. Mas eu sou até ali com o flash desligado. que eu vou bater nessa janela da sala. Pra eles não verem que tem uma luz aqui. Virar, olha. Oi. O que que é, tio? Aí. Não? Não, gente. Não começa. Ah, não, velho. E não. Onde foi? Eu bati. E sai correndo. Sai, Tomás. Sai, Tomás. Carol, ai. Vocês tão batendo aí? Chefe? Tá sendo a parede ou tá sendo a vida? Não ouvi direito. Eu ouvi só um barulho. Eu acho que é o Tinaldo, né? Tinaldo. Foi você, né? Foi. 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 Aaaaaaah. Carol, olha. Olha. Felipe. Júlia. Calma. 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 Bateu aqui agora? Aqui. Acende a luz aí. Acende a luz aí. Acende a luz aqui atrás. Não tá acendendo aqui. Quem tá aí? Tem luz aqui. Quem tá aí aparece? Gente, tá aqui. Tá mal. Ah, quem tá aí? Quem tá aí? Felipe, que é isso? Não, fica calma. Deixa eu deixar o flop. Aí, ó. Aaaaaah. 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 Que flop, cara. Que flop. Que flop. Que flop. Meu Deus. Que flop. Era pra você ter deixado ele aberto. A gente não foi muito flop. Eu deixei. Foi aqui. Eu te falei que eu ia deixar aqui. Cara, mas o problema é que eu ia vir por aqui. Aqui. Abriu a cortina, eles iam me ver na... Não, mas foi flop. Porque a luz não acendeu. O Tinaldo abriu aqui, te enviou de cara com você. Você viu? Não. Sendo que eu falei com ele mil vezes. O Luiz tá chegando. O Luiz tá chegando ali. Ô, Tomás. Vai lá ver meu quarto. Vai lá abrir o quarto pra mim. O Tinaldo, peraí. Vou ver filme. Olha aqui que gerou. Olha aqui que gerou. O que gerou pra mim hoje? Manda. Manda, que hora você chega? Aí ele falou, eu não volto hoje, não. Eu falei, é segunda que vem ele. Eu fui em São Paulo, só pra te ver. Que saudade! Que saudade! Vocês são muito medrosos. Quem que vai entrar? No condomínio, com segurança. Aquilo, ele tá cagando de mim. Pode lá começar a abrir. Eu sujei um pouquinho a coragem. Quem tá abrindo a cortina? Você? Não, mãe. Acho que foi esses botões que a gente saiu apertando pra acender a luz aqui, ó. Aí é o putz. Agora eu procurava abaixo mesmo. Eu falei pra ela que vai sair um outro de qualquer lugar. Mas eu já tinha falado pra você a palavra-chave. Quem tá aí, aparece logo. Eu ouvi isso umas três vezes. E você não apareceu? Então, porque eu tava lá atrás assim. Chefe, aqui. Eu falei mil vezes que era aqui. Gente, nem pro plano Luiz presta. Nem pro plano Luiz presta. Olha ele aí, gente. Nossa, meninão. Gente, você não mudou nada. Você não mudou nada. Você não emagreceu, você não engordou. Eu fiquei forte. É que eu tô de blusa, mas... É? Deixa eu ver. Daqui três vezes, você vê. Você trouxe minhas roupas que eu encomendei com você? Roupa? Você é um safado. Encomendou. Ai, tem um cardinho. Você encomendou algo com ele, Jean? Ele nem se propôs a trazer. Ele tem três caixas de tênis pra ele? Era só uma, cara. Dois pés cada. Duas. Aqui, me fala uma coisa. Como é que foi lá a sua experiência? Conta pra gente. Você ficou lá dois meses e meio, não é isso? Foi. Foi, dois meses e meio. Ô, amigo, você vê que os meninos que não eram tão próximos de vocês estão bem que distantes. Que bom que não era, Jean. Gente, eu posso voltar? Que bom que não era, Jean. Que bom que não era. Eles estão, tipo assim, eles estão, tipo assim. Ah, é só tatuagem. Mostra essa tatuagem aqui pro povo. É porque tá... É nova. Olha a tatuagem nova dele. É um tigrizão. Mas os meninos estão, tipo assim, que horas que eu posso voltar mesmo aqui? Será que eu posso continuar sem elas? Eu nem sei quem é. Não sei quem é. Eu posso voltar sem vocês, gente? E assistir um filme mesmo. Aqui, deixa eu falar. Me conta, você ficou lá dois meses e meio. Você passou por Orlando e Filadélfia. Deu um pulo em Nova York, né? É, eu fiquei duas semaninhas em Nova York. E aí? É, tô mentindo. Eu fiquei só um dia só em Nova York. Tive só pra dar mais ânimo assim. Cota, conta. A carota me meio que cagou pra ti. Eu tô jogando, olha lá. Eu tô jogando alguma coisa. Eu tô jogando. Eu não sei se você percebeu, mas eu acho que o que tá importando com você é só isso. É só você, né? Ah, não. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Fala, agora eu sou já... Speak English? Yes. Speak Muy English? Muy English. Aprendeu a falar inglês muito ou você só falava português com o povo? Porque o povo era brasileiro, né? O que você ficou na casa deles? E aí? É, eu só falava português. Mas eu estudava. Não, eu estudava inglês. Eu por eu mesmo. Entendi. Mas você foi pra lá pelo motivo principal. Foi pra fazer o clipe, a música. Rabo de saia. Rabo de saia. Eu fui meio que pra lá, buscando alguma coisa. E foi mais legal. Tipo, eu acho que eu amadureci por estar longe. É lógico. É? Na minha mãe. Cara de ilusão amorosa, a gente amadurece. Cara, isso foi muito legal. Você já tá ouvindo novamente, cara. Ele tava na hora. Aqui, você pegou muito a mulher lá? Deu os beijinhos? Deu os beijinhos? Eu fiquei com uma americana só, que eu fiquei curioso, né? Ah, e aí? Eu cheguei nela e falei assim, mano, eu nunca beijei uma americana. Aí ela está mentindo pra mim. Eu falei, não. Ela falou, então não vai ser hoje. Tchau. Aí esse moleque tava comigo falando, não, dá um beijo, né? Tipo, criança, tá ligado? Aham. Aí ela foi me dar um beijo. Mas ela disse que é português? Não, falou inglês. Fala inglês. Inglês. Isso, viu? Aí ela entendeu. Então vai. Nossa, que coisa assim. Eu ia falar. Não, eu ia falar. Ela vai falar assim, não, 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 não. Pois se eu não soubesse falar português, eu aprendi pra falar. Sabe aquela história que fala que eles não sabem beijar? Eu acho que não sabem mesmo, que ela me deu um selinho só. E aí ela saiu como se, tipo assim, não foi cinema. Você jura? Ela saiu tipo, ai, nossa. Nossa, mas você não foi pra botar a língua, não. Tentei, mas ficou no meio de campo. E como é que foi? Mostra aqui pro pessoal. Aí eu tinha assim. Aí eu fiquei, what? Eu fiquei assim, what? What? Aí ela já tinha saído, já, porra, com a amiga dela. Entendi, entendi. E aí, o que mais você tem pra contar? Qual a sua experiência? Gostou mais de ficar em Orlando ou em Filadélfia? É que, tipo assim, Orlando, eu já tinha ido, né? Então, Filadélfia... Foi novo, né? Foi novo. Nossa, Nova York é muito... Foi tipo quando eu fui na Disney, a primeira vez foi em Nova York pra mim. Foi muito legal, né? Eu olhava assim e falava, caraca... Aí eu vi um cara vestido de Homem-Aranha e eu achei que era o G1. Amigo, muito feliz que você voltou pras nossas... Agora você vai ficar quieto por aqui ou tá pensando já ir de novo? Cara, eu tenho uma viagem pra fazer... Não, pior que eu tô pensando em ir de novo. Tenho que falar pra você depois. Mas não pra ficar muito tempo, não. Só pra fazer umas comemorações. Mas pra qual lugar que você tá querendo? Miami. Olha ele, gente. Agora ele tá organizador de viagens. Não é? Eu nunca fui pra os Estados Unidos. Tem visto? Não tenho nem o passaporte. Ficou complicado. Mas a situação dela tá um pouco mais fácil que ela não levou. Tô encebada. Pô, sacanada. Não, mas eu tenho o passaporte. É, mas dela não tem dois negados. Mas a gente... Tem uma teoria. O Luiz foi pra lá tentar convencer o presidente dos Estados Unidos e liberar o G1. Foi. Foi isso. Foi isso. Ele colocou o presidente. Aí o cara falou, agora eu não entro mais nenhum imigrante. Mentira, vai dar certo esse ano. No nome de Jesus. Mas enfim, gente, foi esse o vídeo. O Luiz tá de volta. Então deixa o seu like se você está feliz. Vai ter vídeo aí das comprinhas novas da cá. Verdade, cadê as comprinhas? Mostra aí. Tá escondido, tá ali atrás. Vai, pega, pega, gente. Ele trouxe minhas comprinhas. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça uma maratona, cara do Luiz. Temos vídeos todos os dias. É, agora! Está tudo ligado? Bem, dia! Aê! Cadê minhas comprinhas? Esperou muito a sua compra, gente. Nossa, nessa sacola eu tava até esperando donuts junto. Eu comprei donuts dela, porra. Gente, o que que acontece? Quando? Eu compro... Tá aqui, tá aqui. Ah, é a sua. Abre aí, gente. Gente... Isso é meu. Isso é meu. Não, isso aí eu não comprei, não, gente. Isso aí eu não comprei, não. Gente, minhas comprinhas da Kim Kardashian, da Skins. Abre aí, meu filho. Tem um negócio aqui, ó. Tudo que você comprou, ó. Tudo aí, quem quiser também. Eu fiquei querendo achar o preço, não achei, não. Gente, eu amo. Cadê, amigo? Vai, mostra. Ah, podcatches! É uma leg, é uma leg. Bota aí, aqui, ó. Bota, Jay, vai ficar lindo. Olha aqui, olha aqui. Eu não estou com o corpo adequado pra colocar uma leg. Coloca! 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 Deixa ele escolher. A leg tem um top que eu achei legal também, ó. Aqui, ó, esse azul que eu achei lindo, ó. Isso aqui não é azul, não, mas tá. Não, mas é um azul. Mas então tá. Esse, 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 esse. Aí, coloca! 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 É o baiô. Coloca! Aquela zébia. Olha isso, gente! Que coisa é lá, Gui! Não, por favor. Dá uma pautinha. Pautinha, pautinha. Pauta, 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 pauta. Nossa, velho, tem pouco bundão. Olha que bundão! Ó, ficou muito bonita, velho. Sério, ficou muito bonita. E você nem devolvia pra ela mais. Sério, o que é essa aqui? Ele vai no 5 de março. Igualzinho. Essa daqui encardada. Pra mim, assim, meu filho lá de baixo pra falar da minha marca. Não é? É isso aí, ó. Tira minha calça. Tira minha calça. Não gosta de amor nenhum, já. Ô, bojeira. Já pode me tirar. Ah, ele quer experimentar as outras. Gente, foi esse o vídeo. Nós vamos ficar aqui agora botando papo em dia, sabendo tudo que tá acontecendo. Mas espero que vocês tenham gostado quando o Lulu voltou pras nossas vidas. Não, nós vamos tirar mais coisas de você, que você não contou, gente. Meu filho, foi dois meses e meio. Você só viveu isso. Vou voltar pra lá. Tem coisas que nem arrumou um emprego? O que que ele falou? Ele arrumou emprego. Na moral, só. Eu trabalho no celular, mano. Eu trabalho aonde eu estiver. A Olifana, né? Tchau, gente. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Você trouxe um presente pro Jean? Ai, meu Deus do céu. Tem presente, tem presente. 33 máscaras juntas! Isso porque foi decretado no final da pandemia ontem. Cadê o tempo? Falando, esperando, esperando. Tênis? Ele tá mostreoso esperando. Tênis pra poder ver, né? Ah, tem um negócio que eu ganhei de funk. Que é pra dar pra cá, ó. Que eu trouxe. Que era pra fazer isso aqui, ó. Ah, skincare! Que lindo! Ele vem com isso aqui, ó. Olha aí. Tá vendo? Pra ele não ficar triste, dá a rosinha. Pronto. Vamos fazer uma caridade. Vamos fazer nele, já pô. Que isso? Combinado a calça. Combinado a calça, filho. Ahê! Ahê! Beca! Tchau, gente. Pra isso, a máscara, pode colocar. Tchau, César. Agora ele animou, gente. Agora ele animou. Anão apertou muito. Não, ué, mas eu não entendi. Você vai viajar, gente? Agora ele animou, gente. Agora ele animou, agora ele animou. Deixa eu ver, Gia! Vira de frente! Gente, gente, meu maior pesadelo é chegar na cozinha, três horas da manhã e vai... Gente, do céu! Cara, e aí o... Ficou lindo, Gia! Amei o look! Ficou top. Gente, eu sei que eu já terminei esse vídeo 50 vezes, mas o Gia segue esperando a surpresinha dele agora. Eu vou dar um presentezinho pra ele. Vou dar um presentezinho pra ele. Agora o Luiz deu uma poeda. Amanhã eu vou lá na R-Rap e falo que era de fora. Mas o Luiz deu uma poeta e falo que era de fora. E aí... E aí... E aí... E aí...